Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Marta do Grupo DPG. Hoje nós vamos fazer uma mesa redonda. E eu trouxe algumas pessoas bem bacanas do mercado contábil pra falar sobre o futuro da contabilidade. O que vai acontecer? Intermediando Roberto de Aduarte e Altair Alves e alguns escritórios contábeis aí do Brasil inteiro, tá? Fica conosco, eu tenho certeza que você vai amar. É conteúdo que vai revolucionar o mercado contábil, ok? Vem com a gente! Agora vai animar com essa, senadônia. Eu vou contar uma experiência minha. Eu sempre, de uns anos pra cá, 2009 pra cá, eu comecei a participar de eventos, olhar pra fora o que estava acontecendo fora, porque eu só ficava lá sentada contabilizando, né? E aí eu comecei a olhar pra fora e perceber que o mundo tinha uma ideia diferente daquilo que eu estava praticando na minha empresa. E aí eu comecei a melhorar e a mudar as coisas lá dentro. E aí tudo que eu aprendia de novo, eu ligava para minhas colegas, gente, você precisa ir lá ver isso. Vai lá, compra o livro do Roberto Dias Duarte, lê o negócio pra você ver. Olha o blog. Tudo que eu achava que era importante... Não esquece de dar um like. Que era importante pra mim, eu queria que as minhas amigas fossem, que também era legal pra elas. Eu queria que elas viessem tomar café comigo, pra gente dissertar sobre aquele assunto. Nunca. Ninguém nunca vinha. Aí sabe o que eu percebi? Que ao longo do tempo eu falei, quer saber? Eu vou ser. Independente de quem quer vir, quem não quer, eu vou fazer o que tem que fazer e acabou. As coisas aconteceram naturalmente. Eu encontrei a Elaine, que depois encontramos a Lúcia, num evento aqui do DPG, que depois a gente foi abrindo outras conexões, a gente foi fazer contabilizando o sucesso, a gente inventou o clube de contadoras, e olha aqui onde nós estamos hoje. No meio das cabeças diferenciadas. As minhas colegas que não queriam, algumas mudaram total. Rose Almeida é uma pessoa. Eu conheço a Rose faz um monte de tempo, eu sempre queria tomar café com ela, contar as coisas pra ela. Olha agora como ela tá ativa, participante, e ela vai... Virou até sócia da Altaria? Mas eu ainda tenho outras pessoas, outros colegas, que também não tem tempo. Ai gente, vamos falar de contabilidade, não dá semana, esse mês tem ECD, não sei do que pra fazer. E aí... É o que eu vejo, né? Tem bastante contadores que se inscrevem no curso do Roberto, paga, chega na hora, não vem, aí vai esticando, isso deixa numa irritação profunda, porque eu queria abrir a cabeça deles, enfiar lá, e falar assim, gente, isso vai mudar a vida de vocês. Porque muda, né? É, no PQC acontece isso, o PQC... Você abre a cabeça das pessoas, basta... Então, no PQC, nas aulas... Sai todo mundo escurado. A gente tem algumas, tem um programa lá, e algumas aulas, o gestor é obrigado a ir. Quando a gente senta numa sala de aula assim, tá assim, um assim, tá assim, ai, o que eu tô fazendo aqui? Aí o outro, eu só tô aqui porque o meu chefe mandou, porque era ele que devia estar aqui. Aí a gente fica olhando assim, a pessoa não vê valor naquilo que ela tá fazendo, É porque vai estudar sobre normas, é porque vai estudar sobre gestão de pessoas, eles não veem valor. Mas aí, pode falar. Se me permite uma colocação com relação a essa questão, quando você colocar, porque que boa parte dos contadores, vamos falar assim, a maioria deles acaba não conseguindo enxergar isso, né? Vir pra esse movimento. Eu acredito muito que o mercado por si só, ele acaba regulando as coisas, né? E esse movimento é muito positivo, isso que tá acontecendo nessas mudanças, ou seja, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Então eu acho que esses contadores, essa maioria que hoje não estão participando disso, vão chegar uma hora que vão se ver forçados a fazer isso. Porque o mercado tá partindo pra isso. O mercado por si só vai regular isso. Nós temos aí essas contabilidades online aí, que na minha opinião é o seguinte, é um nicho de mercado. Mas até quando isso se sustenta, por quê? Porque é o oferecimento de um serviço, que como o Paulo mesmo colocou, ele tende a acabar com a informatização, com o Fisco que tá investindo em tecnologia. Essa situação, ela tende por si, acabar, não ter um nicho de mercado pra poder se oferecer de uma coisa tão básica. Ou seja, nós vamos oferecer o quê? A contabilidade na essência do que ela é. A contabilidade mesmo. Aquilo que serve, que agrega valor, que vai ajudar na administração, que vai informar como ferramenta administrativa. Então, eu acho que esse movimento em si, essas mudanças em si, vão acabar direcionando pra que esses outros acabem vindo. Porque o mercado vai exigir isso. Então, não vai ter mercado pra quem tá oferecendo o básico, feijando com a roça. Já foi o seu nome? Posso. Gilberto. Gilberto. Isso. Não precisa convencer ninguém, entendeu? Foi isso que eu pedi. Deixa eu falar, porque é assim, né? Tipo, não precisa, entendeu? Você não precisa convencer, porque a necessidade bate lá. Então, quando você se depara com os clientes indo embora, porque, né? Quantos contadores não passaram por isso? Ah, contabilizei, viu? Tchau. Contador amigo, enfim. Todos os outros que tem por aí. Vai embora. O cara começa a parar e pensar. E se ele só tiver um escritório? E eu vi. Claro. Quando é pela dor é triste, né? Eu vi contador chorando, gente. Falando assim, nossa, gente, eu tô perdendo 70% da minha carteira. E a pessoa chorava. E você sabe o que ela tá sentindo. Mas isso é como um filho também, né? Você vai, tem coisas que você vê pra pessoa e não adianta você falar. É neste momento que ele voltou e falou assim, o que eu posso fazer de diferente? Aí você dá as opções. O que tem no mundo, né? É que a experiência acaba sendo muito pessoal, né? Essa transformação, né? Que é o modelo mental, né? Ela precisa entrar num processo de sofrimento mesmo, imagino eu, né? Pra ver uma transformação. Isso em todo sentido, não só nesse, né? Sim. Então, realmente, assim, o que eu percebo, ou esse movimento de quem quer crescer e ficar no mercado acontece, ou você vai ficar à margem do que tá acontecendo. Que eu considero que um percentual. E tem alguns profissionais que foram excluídos, né? Se você mais fez essa grana na parte de programação, põe dentro de uma plataforma nova, ou entrou plataformas novas, né? E eu, estando dentro do mercado, eu passei por clientes, começaram a ser excluídos. Porque você tem umas plataformas, o cara passou 30 anos da vida dele, sendo especialista naquilo. A plataforma não existe mais, ninguém mais usa. Não tem ninguém que contratar ele, entendeu? Aí ele tem que entrar e aprender uma plataforma gamificada. Imagina pro cara. E aí? O que ele fez? Teve gente que fechou e que abriu bancas. Não, tô brincando. Não sei se é bancas. Tipo, fechou e foi cozinhar, abriu suco, qualquer coisa. E teve gente que migrou pra Unity agora e é um dos maiores desenvolvedores, sabe? De plataformas gamificadas de software financeiro. Você fala, nossa, entendeu? O cara se reinventou. Isso que o contador tem que fazer, se reinventar. Eu percebo assim, que esse movimento da pessoa, é porque eu vejo assim, um exemplo comparativo, né? Às vezes a gente escuta falar assim, os pais têm que se aproximar dos filhos, né? Dialogar mais com os filhos, mas às vezes os pais não sabem como fazer isso, né? E aí se perdem nesse meio. E comparativamente, é mais ou menos o contador nesse momento, né? Você tem que sair, você tem que mudar, mas ele não sabe muito bem como fazer. Estamos na adolescência. E fica naquela acomodação. Então, acho que esse movimento, né? Como percepção minha de participação, de sair, de buscar, de trocar ideias, eu acho que é o primeiro degrau. Acredito que o segundo vai surgir na sequência, o terceiro na sequência. Então, como sugestão, talvez esse movimento de participar mais, senão vai ficando fora mesmo. Eu acho que a gente tem que popularizar mais a nossa participação nas coisas, sabe? Mas conversas como essa, por exemplo, que depois vai virar um vídeo popular, outros eventos, eu acho que a gente precisa realmente se mostrar mais. E eu acho que as pessoas vão acabar seguindo espontaneamente, naturalmente. Ou se excluindo. Tem um aspecto aí também que é o superfície psicológico de padrão mental, né? Que é aquela história do Geoffrey Moore, né? Da curva do histograma lá. Você tem 13% aproximadamente da população que é inovadora por natureza. Então, surgiu uma onda nova, as pessoas aderem, né? Aquela pessoa que compra o iPhone logo, logo que lança, né? Então, surgiu um movimento novo, seja de gestão ou de tecnologia, ela vai, porque gosta. Tem uma turma que é pragmática. 35% do mercado. Faz conta. Ah, vale a pena? Não vale? Está amadurecida a tecnologia, a metodologia. Vamos, vamos, vamos. E tem a turma conservadora e cética. A conservadora só vai quando metade do mercado já foi. Só que aí já é tarde. Aí já virou commodity. Aí já não tem mais valor para agregar. E os céticos vão sempre se perguntar assim, ah, não, isso é, né? O que é isso? Não serve para nada. Estou falando isso por causa da adoção de tecnologia em nuvem para atender clientes, né? Então, tem gente que vai rapidamente, faz parceria com produtores de IRB e mostra para os clientes e se entusiasma com aquilo. Tem a turma que espera. Vamos fazer conta. Vamos ver se vale a pena. Vamos ver se o software realmente reduz o meu custo, gera valor para o meu cliente. E tem a turma que vai ficar esperando. Que vai mesmo. Sim. O que eu estou percebendo é que assim, quando você fala de tecnologia, quando você fala mudança de mercado, as pessoas que estão entrando no mercado agora já vêm aceleradas. As pessoas que já têm escritório há muitos anos, que ainda estão na antiga geração, eles têm mais dificuldade. Provavelmente eles vão mudar pela dor, né, Lúcia? Porque quando ele começa a sentir que ele está perdendo o cliente, que o negócio não funcionava da forma que ele sempre esteve acostumado, ele começa a querer mudar. As pessoas, que nem o Paulo, eu vou pedir para o Paulo falar um pouquinho, porque o Paulo é um empreendedor novo na área de contabilidade. Então ele já vem acelerado, ele já vem, assim, de uma forma dinâmica, muito preparado para entrar no mercado da forma que o mercado está mudando, né? Acompanhando essa mutação. E a gente da Samsung. É isso aí. Mas fala aí, Paulo, você, um pouquinho da sua experiência. Então, falando de geração, né, eu sou um pouquinho pré-milênio, hein? Quase milênio. Então, assim, vindo de mercado totalmente corporativo, de grande empresa, fora do país. E analisando o mercado contábil, olhando para o presente agora, que a gente está vivendo aí, transformação, competitividade por preço, né? E busca de alguma coisa que vai agregar mais valor do que simplesmente entregar a guia para o cliente. Como até lá, seu amigo falou aqui, que daqui a pouco o cliente vai receber a guia automaticamente, até o alto de infração automaticamente lá. Seria necessidade de intervenção do contador. Então eu acredito muito, pessoal, que a transformação maior está por vir. E aí, que a transformação maior está por vir. O que é isso?